Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal, eu sou a Vila Diniz e o projeto de hoje é esse vestido que está aqui na tela. Sim, a gente vai fazer esse vestido. Então, se você curte esse projeto da Semana Vanessa Montoro, que é uma semana em homenagem à artesã, a grande criadora, já sabe, deixe o like, se inscreve se não for inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, porque a nossa semana está só começando, meu povo. Hoje é quarta-feira, hoje eu passo a passo desse vestido. Agora eu estou assinando esses materiais e à tarde, lá para as 16h, está saindo o passo a passo. Eu espero que vocês gostem de verdade, porque, meu povo, é muito bonito. Esse vestido me chegou por várias inscritas e eu não lembro quem foi também que me pediu. E é um vestido muito bonito. Vocês não acham? Bora lá. Bom, esse vestido dele é feito todo com esses corações, com esses escores de corações, que são unidos, formando esse padrão, esse padrão que é lindo, ó. Lembra uma renda, alguma coisa bem bonita assim. E você pode usar o fio da sua preferência. Posso usar a Anne? Pode. Posso usar a Cléa? Pode. Posso usar a Charme? Ah, gente, aí Charme já não aconselho, porque vai ficar muito grosseiro. Esse vestido da foto aqui tá com o fio mais ou menos espessor do fio Anne, tá? Eu não sei exatamente qual foi o fio que foi usado pela criadora, mas é um vestido bem interessante para você fazer. Eu acredito que talvez com o fio Anne fique perfeito. Lembrando que se você usar um fio mais grosso, seu vestido vai ficar muito maior. Se você usar um fio mais fino, vai ficar muito menor. Então, encontre este meio-terro. Esse vestido vai feito da seguinte forma. Começou com uma tira aqui, fez a volta aqui do decote, foi separado frente e costas. Tem esse detalhe complementar com esses leques aqui, ó, que tá vendo que aqui bem aqui tem esse leque completo aqui no decote, pra não ficar um buraco bem grande aqui. Em seguida foi feita essa parte aqui, ó, que faz o detalhe da cintura, do rosto, né? E repetindo a sequência dos corações até ter o comprimento total do vestido, tá bom? Posso começar o vestido de outro ponto? Gente, esse vestido ele é começado de cima. Quando você tem uma peça que começa de cima, dizer assim, ah, vou iniciar ele da barra, é bem difícil. Até porque, por uma questão de lógica, você vai fazer a cava aqui em cima. Então, começa de baixo pra chegar aqui. E olha a direção dos pontos. Os pontos estão indo de cima pra baixo, tá bom? Fiz essa parte aqui do vestido, essa parte aqui, esse detalhe aqui, ó, que vem abaixo dos corações, o primeiro fio do coração que faz o decote, ó, ela vem aqui na manga também, tá vendo? Ela forma o ombro, vamos ver se não está a manga. Aqui na manga foi usada essa sequência de leques pra fazer esse espaço daqui pra aqui, e a manga foi feita inteirinha com os corações, tá? Aqui no corpo do vestido também. Pra cinturar esse vestido foi fácil. Entre uma sequência e outra de corações, você tem umas carreiras de leque. De leque bem simples, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, que ficam aqui assim, separando um do outro. Se você olhar, os leques não ficam emparelhados, eles ficam meio desencontrados, e isso já faz uma facilitada boa, tá bom? Pra um vestido como esse, curto, do jeito que ele tá aqui, pra um tamanho M, entre os 31 até os 40, 42 no máximo, você vai usar, eu aconselho que usando o fio Anne, você compre pelo menos uns 4 a 5 novelos. Na dúvida, leve os 6 pra não faltar. Ah, mas se eu quiser fazer longo, aumente a quantidade de material. Mas é claro, eu não curto muito trabalhar com o Anne, não tá deformando tanto por causa do peso da linha e tal. Que outro fio eu posso usar? Use o fio Charminho. Ele tem mais ou menos a mesma espessura, vai render uma peça tão delicada quanto. Não curte o fio Charminho. Posso usar aqui outro fio. Se você morar numa região que tem outras opções, você pode usar o fio Bella, o fio Brunella, você pode usar, sei lá, o fio Camila Fashion, você pode usar o fio Brisa. Existe uma infinidade de outros fios que você pode encontrar que o mercado te oferece muita coisa legal. Então, meu povo, abra os olhos, veja outras possibilidades. Lembre-se sempre de converter essa quantidade de material, essa metragem aí, de material que você tem, e fazer sua peça. A agulha é indicada pelo fabricante. Como que eu vou fazer o meu vestido? Eu vou começar com uma volta dessas de coração e escrever a medida do meu ombro, formando o meu decote. Vou fazer a segunda fileira aqui, formando esse detalhe aqui. Em seguida, eu vou fazer esse detalhe aqui, onde tem os leques aqui, logo abaixo das primeiras filhas de corações. Vou fazer os leques aqui, de forma que eles me completem a largura do meu busto. Quando eu tenho a largura do meu busto, vou trabalhar, vou unir a segunda filha de corações. Novamente, eu estou na linha da minha cintura. Se a minha peça, mesmo fazendo com o fio Anny, não estiver na linha da cintura, tem meninas que estão no tronco mais longo, o que é que eu faço? Trabalha emendando. Esses corações estão como se fossem listras, então eu vou sempre intercalar uma fileirinha dessa de um e outro. E você vai sempre intercalando dessa forma, até chegar no comprimento que você desejar. Cheguei na medida da minha cintura, se você quiser acenturar, faz ela aqui ajustando. Pronto, beleza. Botei a outra fileira. Vou para o meu quadril. Eu faço a minha cintura. Quando eu for fazer a carreirinha de leque daqui, vou fazer de forma aqui, aumentando, que fica a medida do meu quadril. E aí, você pode dar o seu comprimento vestido que você desejar. Ok? Medidas que eu preciso. Essa medida aqui de cima do ombro, a medida do busto, da cintura, do quadril e o comprimento total do vestido. Vou precisar também da largura da manga, da largura do braço e do comprimento da manga. Lembrando que o comprimento da minha manga, nesse caso, eu vou medir daqui, ó, da pontinha do ombro. Tá vendo aqui que a filirinha do coração fica aqui na ponta do ombro? Esse detalhe desse leque já vai aqui, ó, tá vendo? Então, você vai pegar essa medida daqui, da pontinha do ombro, de cima desse leque, até onde você quiser que a manga fique. Lembrando de medir com o braço dobrado. Tá ok? Basicamente é isso. Gente, essa semana é uma semana especial, Vanessa Montoro, só com peças da grande criadora, homenageando o trabalho dela. E, principalmente, porque eu sei que vocês me pedem muito. Então, eu separei todas as peças que dá pra gente fazer ao longo da semana e poder se incentivar a criar as suas peças. Se você quiser, você pode transformar isso aqui no vestido longo, maravilhoso. Pode não colocar manga. Pode, em vez de deixar as correntinhas penduradas, repetir esse detalhe desse leque aqui por todo o seu vestido. A peça é sua. Esse é o motivo de inspiração. Crie seus próprios vestidos, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. A tarde, vem o passo a passo de como fazer os corações, unir de um pro outro, fazer esse leque aqui, ó. De como fazer as frequências de intercalada, depois como unir novamente, fazer as tirinhas e tudo mais. Ok? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até mais tarde. Fiquem com Deus e até mais tarde. Obrigado.